Olá gente, Graça e Paz, aqui Pastor Everaldo. Bom queridos, estamos vivendo em tempo de muita ansiedade. Nós sabemos que o aumentar da tecnologia também aumenta a ansiedade. Claro que tudo isso é cumprimento da Palavra de Deus. A correria do dia a dia e cada um buscando viver a sua maneira. Tempos críticos, difíceis de manejar. Mas se você ler em 2 Timóteo 3, versículo 1, você vai ver que muitas dessas preocupações são causadas por crises econômicas, problemas familiares, guerras, doenças mortíferas, desastres naturais e muitas de origem humana. Enfim, todos temos preocupações e frustrações. Toda ansiedade é ruim, pois é normal sentir-se ansioso antes de uma prova, entrevista de emprego e etc. Agora o interessante é que o medo pode ser bom ou ruim. O medo pode nos afastar do perigo ou nos levar para o perigo. Por exemplo, medo extremo pode ser devastador. Estudos apontam que a ansiedade pode causar infarto. Jesus conversando com seus discípulos perguntou certa vez, quem de vocês, por estar ansioso, pode acrescentar um côvado na duração da sua vida? E ainda Jesus acrescentou, não andeis ansiosos pelo que há vez de comer, beber ou vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais que o vestuário. Mateus 6, 25 até o 27. Jesus se mostrou preocupado com os ansiosos, pois sabia que ao passar do tempo esse mal tornaria um grande problema para a humanidade. Porém, amados, nós temos uma ferramenta muito eficaz que chama fé. Acredite em Deus e em você mesmo. Como assim em você mesmo? Deus te dotou de capacidade. Essa inteligência não vem de você. Foi Deus quem te deu. Ao se levantar pela manhã, olha a Deus. Nem que seja no pensamento. Peça força. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Ah, pastor, você não conhece minha luta, meu sofrimento. Talvez você esteja enfrentando sim um problema conjugal. Talvez à beira de um divórcio. Ou à beira de uma falência. Algo que você construiu com muito esforço, choro e dor. Olha o que Jesus disse. Tem-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venciro o mundo. João 16, 33. Jesus também sofreu, amigo. Lembra aquele momento que ele mesmo disse. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Jesus estava apelando para Deus, porque o problema dele não era pequeno. Porém, como esse era o projeto, morrer por nós, na cruz. Deixou a vontade de Deus prevalecer. Deixe a vontade de Deus prevalecer na sua vida, querido. Diga para você mesmo, eu vou vencer. Porque no meio de milhares, eu fui o melhor atleta da existência. Que neste dia, Deus possa abençoar a tua vida. Que você possa lembrar que você não está sozinho. Tem alguém contigo. E esse alguém está pronto para te abençoar. Deus abençoe. Compartilhe com seus amigos nos grupos de WhatsApp e Facebook. Para que seja encorajado a andar mais uma milha vencendo todos os obstáculos da vida. Amém? Se inscreva no canal, se porventura você estiver no YouTube. Ou compartilhe, se você estiver nas redes sociais. Um grande abraço. Fica com Deus. E até a próxima.